Fala pessoal, tudo bem? Samuel Valentim, a filhinha está aí, né filhinha? Como que vocês estão? Criador de canários em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, verifiquem se estão inscritos no canal e verifiquem se as notificações estão devidamente ativadas. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, muito obrigado, assista a todos os vídeos. Tem só uns 10 mil vídeos, muito legal. Instagram pessoal, Instagram, Samuel Valentim Canários, lá no Instagram. Não, Samuel Valentim Canário, no singular, beleza? E o Instagram da minha filha, hein? Como que é o Instagram da filha? Tem um vídeo da filha pegando um besouro aqui ontem, né? Mostrei lá. Muito bem, legal. Vejam bem pessoal, a coisa aqui é séria, esse papo. Já devo ter falado em outras vezes. E vou dar uma reforçada. Hoje eu liguei o umidificador. Estão nascendo filhotes. Então, olha lá, liguei o umidificador. Então, esse barulho, vou desligar para fazer o vídeo aqui. Vou desligar. Pronto. Aí parou de mandar vapor d'água. Muito bem. É para aumentar a umidade, tá pessoal? O que que acontece pessoal? Vejam bem. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Ah, antes disso, já deixa o like, por favor, deixa o like. Não custa nada, pô. Deixa o like, já dá essa esmagada para aumentar o nosso engajamento e que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Muito cuidado quando vocês pretenderem padronizar uma informação. Como assim, Valentim? Quando a sua experiência dá certo, ok, bacana, parabéns. Mas o cuidado que eu quero que vocês tenham nesse momento de reflexão é quanto à padronização desse excelente resultado para todos os criadores. Esse tema eu anotei foi em outubro. Estava num papelzinho dentro aqui da minha gavetinha. Fui pegar hoje de manhã e falei, caramba, eu não gravei sobre isso. Bom, antes disso, pessoal, as gaiolas estão sujas. Daqui a pouco eu vou limpar, antes que alguém já comece com mimimi. Está tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos. Prestem muita atenção. O fato de ter dado certo no seu canaril não garante o sucesso em outros canaris. Por isso que quando eu falo com vocês, cuidado com os gurusismos, pessoal, acho que eu estou denegrindo a imagem de alguém, não é isso não. É apenas um alerta didático, intelectual, a respeito daquilo que nós ensinamos, não só nas redes sociais, mas também pessoalmente, quando alguém nos visita ou quando nós visitamos algum criador. ou até mesmo numa roda aí de boteco, conversando com o criador e fala assim, ah, faz isso que dá certo, porque lá em casa deu certo. Então vamos, muito cuidado, muito cuidado. Vamos fazer algumas reflexões. Fechou? Bacana? Então vamos lá. Eu vou pegar como exemplo, agora, a dieta atual do meu canaril. Vejam bem. Atualmente, vou pegar aqui esse vermelho mosaico, já foram vendidos, tá pessoal? Eu deixei o vídeo lá, mas os dois casais que eu coloquei a mil reais ontem, já foram vendidos. Muito bem, agradeço quem comprou. E não é de Belo Horizonte não, é de um estado longe de BH. Eu estou falando com vocês, o pessoal vem de longe, mais de mil quilômetros buscar canares aqui. Eu agradeço e gosto muito desse engajamento também nas compras. Vamos lá. Então vamos pegar a dieta. Vejam que estão, todos os canares estão, tá? Estão com ração estrusada vermelha, Bioclassique da Biotron e a farinhada umedecida. Eu misturo aqui a CC2030 com sabor forte, faço umedecida, água, só isso. Mais nada. Sem fruta, legume, verdura, sem farinhada seca, sem sementes. Pronto. Mas vamos lá. Aí está a galera aqui, os extensores, vocês estão vendo. Desse lado aqui também, tem a galera com os extensores. Ninguém com sementes. Esse aqui eu estou desmamando, na realidade, sementes, tá? Mas estou deixando acabar, depois vai ficar só com a dieta aqui embaixo. Dedo de canaricultor de Urucum. Tudo sujo de canto argentino. Olha a mão da criança. Então vejam bem. Ninguém sentiu. Todos legais, bacanas. Fêmeas adultas, tudo bacana, tudo legal. Beleza, Valentim. Tirou das sementes, teve o seu cuidado. Os filhotes tranquilos. Vou pegar como exemplo aqui, olha lá. Um lindíssimo Urucum vermelho nevado, com a maceca ali, só na dieta. Outros canários ali também, nessa mesma dieta. Tem mais filhote ali. Começou a nascer aqui hoje. Aqui a casquinha. Só nessa dieta. Quem mais? Bom, galera toda. Pois bem. Ah, para limpar daqui a pouco. Agora, devo ir para as redes sociais, fazer um vídeo especial, falando assim, Gente, utilizem a estrusada Bioclassique vermelha da Biotron, sica, mais água, limpa, trocada todos os dias, mais CC2030 Premium com sabor, sabor forte, misturando-as, umedecendo-as e adicionando canta xintina, que tudo vai dar certo. Devia, dever-se-ia fazer isso. Refletiram? Entenderam? É comum, infelizmente, não é só em redes sociais não, pessoal, eu lido com isso pessoalmente agora há 16 anos, consecutivos. É comum em rodas de amigos ou em algumas plataformas sociais, virtuais, as pessoas padronizarem, criadores padronizarem o que eles estão fazendo como algo que vai dar certo para todos. imagina você que está criando aí com sementes, com muito sucesso, sem nenhum problema, e de repente fala assim, ah, eu vi lá os canários do Valentim, bem vermelhos, eu vi lá que os filhotes estão de boa, estão nascendo filhotes, estão reproduzindo, ah, quer saber, vou tirar agora sementes. aí de repente você observará em talvez 48 horas muitos exemplares ou todos embolando imunidade, já sendo arregaçada, uma queda brusca da imunidade, mesmo que eles comam a farinhada e ração extrusada, eles procurarão as sementes, aí você fala, mas eles não estão passando fome, mas há na memória metabólica deles a questão das sementes, e aí, meu amigo, quando você, dependendo do termo, vamos supor que vocês deixaram assim uma semana, o bichinho não morreu, mas quando vocês voltam, já caiu a imunidade, vem uma doença secundária, aí o bichinho morre, mesmo se você voltar com as sementes, aí vai tentar lá remédio, vai tentar, não vai dar, não é difícil, um ou outro pode se recuperar, entendeu? Cuidado com a padronização, cuidado com a falácia da generalização, dos seus manejos, fazendo com que eles sejam ratificados, confirmados como sucesso, para todos os canários e todos os criadores. Outra coisa, me vê a cabeça agora, imagine aqui, tem que colocar água, eu coloco água no copinho, comedouro, meia lua externo, legal, então já adaptaram, podem ver que, aqui também, olha lá, dia 22, eles farão 30 dias, mas já bebem água aqui, tranquilo. agora, suponhamos que no seu canario, todos utilizem, ou se adaptaram, ao bebedouro do tipo garrafinha externo, aí de repente, vocês falam assim, ah, bom, lá no Valentim, todo mundo, olha lá, só no bebedouro, do tipo meia lua externo, olha lá, os urucuns lá, quem sabe futuros campeões, né, e aí? E aí você fala, bom, já que o Valentim é um criador, que tem sucesso há muitos anos, eu vou tirar todos esses bebedouros, do tipo garrafinha, e bora para o tipo meia lua, podendo ocorrer, de um ou outro exemplar, do seu canario, não identificar, esse comedouro, como o lugar, onde ele deveria beber água, causando um estresse, e o bichinho, começa a ficar com o olhinho, se ele não tiver, mas fica com o olhinho asiático, puxadinho, aliás, uma dica, quando o canarinho está com o olhinho puxadinho, em muitos casos, é porque ele está com sede, ele está se desidratando, ou seja, ele não está embolado, mas está com o olhinho puxadinho, em muitos casos, se refere a sede, e aí você fala, hum, esse canário adoeceu, não sei porquê, ai, vou dar remédio, ele não quer remédio, ele quer água, água pura, só isso, ou às vezes, quando você coloca, sei lá, uma banheirinha, para ele tomar banho, ele bebe a água, recupera, e você acha que era falta de banho, era falta de banho, por isso que ele estava doente, não era, por um simples manejo de troca, de uma garrafinha, bebedouro garrafinha, para um bebedouro do tipo meia lua, pessoal, os bichos são sensíveis ao estresse, assim como retirar as sementes, eles podem sofrer um grande estresse metabólico, e irem para o saco, essa troca também da garrafinha, a mesma coisa, ah, mas é porque aqui no meu canaril, todo esse negócio, aqui no meu canaril, aqui no meu canaril, porque aqui no meu canaril, ah, mas aqui no meu canaril, mas vejam a responsabilidade, quando estamos nos referindo, abertamente nas redes sociais, você pode até falar assim, ah, segue quem quiser, ser um pouco mal educado, e falar assim, não estou nem aí, segue quem quiser, é minha opinião, aí começam com esses negócios, é minha opinião, segue quem quiser, mas a gente sabe que sempre vai ter alguém seguindo, poxa, sempre vai ter alguém seguindo, seu canal pode ter mil inscritos, ou cem mil, alguém vai seguir, e essa responsabilidade, essa ética, em refletir o que se ensina, eu reputo, eu considero importante, vamos lá, mais um exemplo, aqui, alguns filhotes, estão ali, CC 2030, Savo a Porte, tudo umedecido, cantante argentina, bacana, só, e água, aí de repente, você que já está, com seus filhotes aí, três, quatro, meses de vida, sei lá, filhotes, que estão em outro manejo, de pigmentação, ou, não pigmentando, não são canários, para pigmentação, mas estão lá, ingerindo sementes, ração estrusada, aí você olha aqui, e fala assim, mas o Valentim está criando, com muito sucesso aqui, só com farinhado, umedecido e água, quer saber, vou fazer igual ao Valentim, vou mudar tudo, vou tirar as sementes, vou tirar a ração estrusada, vou tirar a farinhada seca, e vou deixar só a farinhada, umedecida e água, já que o Valentim tem sucesso, obviamente, também terei, aí você vai lá e faz, aí os filhotinhos começam a embolar, procurar os outros alimentos, dos quais eles já estavam adaptados, e quem sabe até morrerem, todos eles, aí até você medicar, até você refletir, que foi um estresse metabólico, já era, talvez você terá perdido, todo o trabalho, de um ano de reprodução, de um ano de investimento, Olha como isso é sério, pessoal, isso é sério, cuidado, cuidado com as promessas de resultados, por meio de uma falácia da generalização, onde, aquilo que você tem sucesso, você passa como o grande resultado, a grande solução, para os problemas de outros canaris, pois bem, Valentim, mas se deu certo no meu canario, já que nós estamos falando de canários domésticos, logo, todos aqueles que criam canários domésticos, também terão, o benefício, do, do que eu obtive em meu canario, não, não, para com isso, acorda para a vida, eu tenho toda humildade, a gente dizer, que eu já errei muito, nos meus primeiros vídeos, padronizando manejos, para todos os criadores, vejam bem, imagina, eles só tinham o meu canal, como referência, há muitos anos, 24 de julho de 2013, primeiro canal, a fazer sucesso, pronto, não tem, é indiscutível, aí, vão ter como referência quem? Samuel, Valentim Canário, poxa, aí, o que eu dizia lá, a galera falava, bom, o menino está gravando, é o único aqui do YouTube, que a gente tem como referência, logo, está dando certo para o cara, mostrando gaiola cheia de filhote, fêmea tratando, fêmea botando 5, 4, 5 ovos, todo mundo aparentemente saudável, machos cantando para caramba, quer saber, eu vou seguir esse cara, tudo que ele fizer, eu farei, e eu me empolgava, obviamente, e era um guruzão, não em muitas coisas, mas acho que uns 40% eram guruzão, eu dava respostas, respostas sem reflexões, depois de alguns anos, que vieram outros canais, comecei a assistir um vídeo, um outro, eu vi que também alguns estavam no mesmo esquema, olha, façam isso, porque é isso que deve ser feito, e vocês vão ver o resultado, aí no canário de vocês, aí eu falava, putz, agora eu já evoluí minha mente para caramba, agora eu consigo fazer reflexões, já apanhei demais, quer saber, está difícil, eu vou mudar o esquema dos meus vídeos, vou mudar o, o conteúdo, no sentido mais reflexivo, eu não vou ficar só assim, olha aqui, aí você separa aqui, aí você faz aqui, põe o filhote para a cama, faz aí, está tudo certo, algumas coisas sim, são comuns a todos, mas um tanto de outras não, e aí eu vou incorrer na falácia da generalização, falácia é um erro argumentativo, é um erro de conclusão nos silogismos, quando você vai montar um argumento, premissa maior, premissa menor, conclusão, quando há um erro, nessa construção silogista, ou de argumentação, nós chamamos de falácias, e existem vários tipos de falácias, desse vídeo, é a falácia do tipo generalização, que é quando você pega o geral, você monta um argumento geral, e conclui que vai dar certo para todos, então vamos lá, vamos montar uma argumentação, vamos estudar a lógica, a discotélica, vamos lá, aquilo é um canário doméstico, ele está alimentando, ração estrusada, farinhada, umedecida, e água, logo, todos os canários domésticos, viverão bem, com, estrusada seca, farinhada, umedecida, e água, e só isso, nada mais, erro de argumentação, porque nem todos os canários, mesmo que sejam domésticos, viverão tão bem, só com essa dieta, que eu estou fornecendo, entendeu? Você que produz conteúdo, você que faz vídeos, você que faz textos, faz artigos, por gentileza, reflitam cada palavra, que vocês colocarão, colocarão nas frases, reflitam cada pontuação, que vocês colocarão, em seus argumentos, porque assim, nós teremos criadores, mais técnicos, mais reflexivos, criadores menos errantes, e criadores mais didáticos, isso é ótimo, criadores que passam, mais credibilidade, no ensino, e é isso que eu desejo, a mim, todos os dias, e aqueles, que humildemente me seguem, eu só tenho a agradecer, vocês me seguirem até hoje, ok? Legal pessoal, merecem um like, esses canários merecem, eu não mereço, mas os canários, eu penso que mereçam, deixe já o like, por favor, assim que você estiver assistindo, olha lá, poxa, eu não apertei esse joinha, aperte para que esse conteúdo, chegue a mais pessoas, fechou? Muito bem? Então, muito obrigado, por vocês terem assistido, espero que tenham compreendido, tudo que eu disse, eu poderia dar, mais uns bilhões, de exemplos aqui, mas eu penso, que vocês já entenderam, o recado, deixem um comentário, pelo menos um, gostei, não gostei, ah Valentim, eu estou com dúvida, mas sempre cumprimentando, primeiro, ainda mais se for uma pergunta, cumprimentem primeiro, para a gente manter, o nosso, a nossa corrente, de educação, mas, cada um de vocês, que assistir, deixe um comentário, deixe o like, e, bora, vamos continuar seguindo aí, criando nossos canários, em paz, se possível, em paz, e é isso aí, no mais, eu estou à disposição, só tenho a agradecê-los, por estarem aqui, um beijo no seu coração, até a próxima, valeu!